Salve a passeada Galera, no vídeo de hoje Eu vou gravar um vídeo Com essa merda Aqui Só que não tá funcionando Entendeu? Não tá Funcionando Então eu vou gravar um vídeo pra vocês Do aplicativo MotoG Tá Eu vou colocar esse adesivo No meu roupeiro Vou botar essa caixinha E o que é isso? Vou encostar o celular aqui Onde eu vou colocar? Aí sim A merda Deixa Você coloca Aqui Para fundo e para cima Então o meu adesivo Coloca Esse aqui Não Vamos tirar Porque se eu não Tirar Ai, tudo junto Vamos subir Ai, tudo junto Aqui Olha Roupilha Roupilha no ovo Eu fazendo essas coisas Não dá Sigo no adesivo Aqui 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 Vamos escutar. Vamos escutar. Vamos escutar. O próximo se diz pequeno. Se deixa aqui, a mi boca. No, é só focar. Agora tem mesmo. O próximo é esse aqui. Igual preto, para ver melhor. Vai aqui. Galera. Ficou desse jeito. Vou mostrar para vocês. Ficou. Assim. Ficou legal até. Agora, vou tentar ver se é um. Não está pegando. Não está pegando. Não está pegando. Eu não tenho que pegar essa merda e pegar na parede assim. Não tem noção. Ficou. 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 Ok. Agora ele fica assim. Só que eu vou transferir tudo do iPhone para o Moto G. Deixa eu dar uma ficada mesmo aqui. Está muito escuro. Se ele quer partir, deixa ele partir em paz. Se ele quer morrer, morre em paz. Comigo não atrapalha mais, não me incomoda mais. Entendeu? E é isso, galera. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, inscreva-se no canal se não é inscrito. Eu vou me ajudar, né? Por favor. É isso. Se você gostou desse vídeo, deixa o like. Deixa eu focar em mim. Foca. Se você gostou desse vídeo, deixa o like. Esqueça mais. Se inscreva-se no canal se não é inscrito. Não botando um e-mail inscrito. Esqueça mais. É isso. Assim, não consegui as notificações. E é isso. Falou e foi.